Alô, amigos! Estou chegando para falar hoje da situação dos nossos clubes brasileiros. A hora do futebol hoje, vamos procurar entrar nesse assunto. Internacional está sem técnico de futebol. Futebol mudou para os clubes e está difícil encontrar um técnico para o Internacional. Citam nomes, mas nenhum chega à altura dos entendidos. Porque o futebol mudou muito, o Internacional cresceu muito. E às vezes acham que um técnico motivador, um técnico isso, um técnico aquilo não vai resolver nada. Porque hoje no departamento de futebol, a estrutura tem a base de umas 10 pessoas no preparo físico. Tem mais isso, mais aquilo. Agora tem um controle de internet, que a internet também controla os jogadores. Então, atualmente, para contratar um técnico à altura, não estão achando. Corre a lista de cima para baixo e não estão achando. Chegaram a citar o nome do Dunga, que foi rejeitado. Enfim, é o nosso futebol brasileiro. Os clubes hoje, tanto o Grêmio como o Internacional, e os demais clubes brasileiros, não dão muito valor aos garotos da base. Porque mudou essa lei que prejudica só os clubes. Essa lei, quando mudou, agora favorece somente os jogadores. Nós temos jogadores da Europa, com 17 anos, que recentemente foi convocado para a seleção brasileira aí, que a gente nunca viu atuar aqui no Brasil. Jogadores estão na base, cercado por empresários. E os empresários estão levando os jogadores. E aí, o clube ganha meia dúzia de trocados. E o favorecido, com isso, é o jogador que vai, faz a fortuna, ganha o dinheiro dele. Quando volta para o Brasil, ou resolve voltar para o Brasil, é em fim de carreira e já volta milionário. Mas com isso tudo, os clubes são os maiores prejudicados. Porque era nessa lei, para existir, uma coisa que segurasse esses atletas até os 20, 21 anos no Brasil. Jogadores que podiam sair daqui com 20, 21 anos. Mas não tem jogador saído muito cedo, com 16, 17 anos. E já estão cercados de empresários. O Grêmio vendeu há pouco tempo, meia dúzia de trocados aí, aquele lateral esquerdo, parece que é com o Iabano, se eu não sei enganar, para o Botafogo, que hoje é o melhor lado esquerdo do Campeonato Brasileiro. Está sendo julgado por muitos aí, com o melhor lateral esquerdo. Melhor ala esquerda, sou da época do lateral. Melhor ala esquerda do futebol brasileiro. E há quantos anos, há quanto tempo, o Grêmio está atrás de um ala esquerdo? Há quanto tempo? Agora só vê gente cair de pau no Reinaldo, que o Reinaldo é isso, que o Reinaldo é aquilo, que o Reinaldo não joga bem. Tem o Mike. Diz que o Reinaldo abandona muito a posição. Tem o Mike, aí depende do Renato. Por que o Renato não bota o Mike? Que já ouvi comentários que o Mike marca melhor que o Reinaldo. Não vai para o ataque, não tenta bater a gol. É outro estilo de jogo. Mas eu acho que vai dar mais proteção à defesa, né? Acho que sim. Agora eu vou tocar um ponto de novo que muita gente não vai gostar. Cânimo e Jerobel tem que levar com jeito. Porque estão na história do Grêmio. Ajudaram muito o Grêmio. Mas já estão passando. Estão passando dos limites. Está na hora de se aposentar. Cânimo joga uma partida e fica duas, três, sem jogar porque sente dores musculares. O Jerobel não saiu do departamento médico. A mesma coisa. E a direção do Grêmio também, até o presidente de Ovento, não contratou ninguém. Só está de conversa. Vem, não vem, vai, não vai. Contrata, não contrata. Enfim, é uma ladainha danada. E o tempo está passando. O tempo está passando. Hoje é dia 11. Hoje é 11. Abriu a janela, já desce. E até agora é só conversa. Não te vem falar nada. Parece que estão chegando novidades aí da seleção da Colômbia. Estava com 20 anos, uma coisa assim. Uma coisa assim. Outra novidade também está chegando por aí. Vamos aguardar. Mas de crente, de concreto, não tem nada até o presente momento. Nada. E o Internacional, viram como não é fácil? Tiraram o Cudê. Se queixavam do Cudê. E o Cudê tinha gente, realmente. O Cudê, no início do ano, ganhou reforço. Ganhou contratações. Mas a equipe não sai da mesmice. Não sai do arroz com feijão, como se exagire. Está faltando molho. Está faltando molho. E não está jogando nada. Mas só que agora, a direção do Ita encontra dificuldades para achar um técnico. Achar o treinador à altura. É o que a gente diz também a respeito do Renato. Tire o Renato. É muito fácil criticar. Mas botar quem no lugar do Renato? Então, acho que o Renato tem que esperar. O Renato tem que lutar, ter o apoio da torcida. Lutar para sair da retaguarda ali. Sair da zona dos remachados. Ficar em meio ao campeonato. Ainda está disputando. Vai disputar agora uma Copa do Brasil. No domingo pela manhã. Na Serra Gaúcha, diante do Operário. Para passar para a terceira fase. Já vai, segundo, fiquei sabendo aí. Se tem três ou quatro titulares que sofreram lesões no jogo passado. Então, gente, está sim o futebol brasileiro. Está sim o Internacional. Antes do poder cair no jogo passado, sem ser esse passado, o outro. O Internacional não tinha nove titulares. Agora, nesse jogo passado, ele tinha todo o time e não jogou. Então, não se entende o que está passando. Muita gente no departamento médico. Então, eu repito. Grêmio Internacional sentiram muito essa parada dos 40 dias. Na catástrofe, na engente que nós sofremos. Nossos jogadores da dupla Granal ficaram 40 dias sem fazer um preparo físico. E sem tocar em bola. Está aí o resultado. Estamos pagando. Estamos pagando agora os pecados. Estamos pagando tributo agora por essa parada. Que nós não pedimos. Ah, mas o campeonato parou. Os demais clubes... Parou por alguns dias. Mas os demais clubes tinham um campo para treinar. Tinha um campo para se exercitar fisicamente. Só o campeonato parou. Então, eles não pararam nunca de tocar em bola, de correr, de ter o preparo físico à altura. Não pararam nunca. É diferente de Grêmio Internacional. Agora o Grêmio, o Inter vai jogar desesperadamente na Serra Gaúcha sábado para tentar passar a equipe do Juventude, que faz uma bela campanha, faz uma boa campanha. Ninguém esperava isso para tentar passar pela Juventude e recuperar a Copa do Brasil, passar para outra fase. Muito difícil a essas alturas dos acontecimentos. Porque a equipe do Roger Machado está muito bem esquematizada. E o Grêmio joga no domingo com o operário também cheio de problemas, com a equipe intranquila, tentando passar para a próxima fase. O Grêmio que ainda tem a Sul-Americana para desfrutar e ainda tem também a Copa Libertadores da América. Mas não é fácil, gente. Não é fácil. Essa lei, que foi feita há anos atrás, prejudicou em muitos clubes. Jogadores saindo daqui com 16, 17 anos. Podiam segurar esses jogadores até os 20, 21 anos. Mas, enfim, a lei tinha que favorecer os jogadores e prejudicou os clubes. E muito. Continue comigo no meu canal do YouTube e no meu canal da Rádio e Canal Monumental. Mande a tua mensagem, mande o teu like, participe, mande a tua pergunta e vamos discutir, vamos falar sobre esse assunto maravilhoso que é o futebol. Tá legal? Gente boa. Gente nossa. Gente da mais alta qualidade. Obrigado pela atenção de todos vocês, viu? Obrigado. 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 Obrigado.